Você aí já imaginou como é curtir a aposentadoria se aventurando em cima de uma casa de quatro rodas? O Edir e a Mari se conheceram em um aplicativo de relacionamento e desde então descobriram que uma das características que eles têm em comum é o prazer em viajar, demorou? Você viu? Que coisa! Deu um match o negócio ali, deu um match, eles tinham várias coisas em comum. Mas como será que eles fazem pra dormir, pra comer? Pois é! Eu tô curiosa, viu? Eu também! Vamos ver! Dá pra dar uma espelhadinha? Dá sim! Vamos lá! Conta pra gente, Rodolfo! O que você planeja fazer após a sua aposentadoria? Esse casal aqui de Penápolis decidiu viver em casa. Mas não exatamente uma casa convencional, e sim uma casa sobre rodas. Essa é a história que o Bem na Hora vai te contar. O Edir e a Mari decidiram comprar um motorhome pra viajar por aí. Tem praticamente tudo que uma casa precisa. Banheiro, quarto, cozinha. Quando a gente para em algum lugar, a gente abastece a casa com água, porque eu tenho apenas cerca de 200 litros de água no carro. E com isso a gente acaba até dando valor à água, o quanto a água tem valor pra vida da gente. A gente passa a economizar água, porque nós temos apenas cerca de 200 litros, 190 litros. E temos um tanque de água servida, a água do ralo, que volta e meia você começa a ver que tá enchendo. A gente pode esvaziar, a gente tem um tanque pra esvaziar e leva num local de coleta, de esgoto. Água do ralo não é problema. E a água do vaso sanitário, mas é bem pouco, também é um outro tanque separado. A eletricidade, o sol. O casal se conheceu há aproximadamente um ano por um aplicativo de namoro. E por incrível que pareça, o Edir já paquerava a Meire no início da adolescência. Eu me lembro que ela estudava música com uma tia minha que era música, professora de música. Então eu via ela, a hora que ela ia sair da aula de música, eu ficava vendo ela sair, passando de casa, né? Mas isso aí, nós éramos adolescentes, eu tinha menos de 15 anos de idade. E claro que passaram os anos, eu vivi fora de Penápolis por muitos anos. E quando eu voltei pra cá, eu me cadastrei num desses aplicativos de relacionamento, né? E nos encontramos através de um aplicativo aqui na cidade. E começamos a nos encontrar, a relacionar e estamos construindo. Acho que a gente está, desde então a gente passa todos os, assim, quase todos os dias da semana a gente se encontra. E fim de semana a gente passa junto, viaja por aí, a gente inventa uma viagem rápida e tal. E estamos curtindo. O Motorhome recheia ainda mais essa história, já que os dois curtem bastante viajar. Era um sonho desde criança e sempre adiando, adiando, adiando. E aí, o ano passado, eu tinha vendido um apartamento em São Paulo. E eu queria minha liberdade e coincidiu também com a minha aposentadoria. Me aposentei e acabei voltando aqui pro interior. E o sonho de comprar um Motorhome veio cada vez mais à tona, porque aparecia muito pra mim no meu celular, nas redes sociais. E tanta pesquisa que eu havia feito. E decidi realizar esse sonho. É uma coisa que nós temos em comum desde sempre. Mesmo antes da gente ter se relacionado, se conhecido pessoalmente. É uma coisa latente em nós. Eu sempre olhei, outro dia ainda estava conversando com ele, a respeito de conhecer o primeiro globo terrestre na escola, quando era pequenininha. E eu me observei, assim, em uma cidade pequenininha e um universo tão grande ainda que ser o globo terrestre. E por que ficar preso em um único lugar, sendo que tem tanto a se conhecer e se explorar. E a partir daí, assim, é liberdade. Eu ficava muito pouco tempo dentro da minha casa, sabendo que existe a possibilidade de conhecer muitos lugares pelo mundo, sabe? É uma paixão, assim, é uma coisa que é dentro de mim. Esse negócio de viajar e de conhecer, de estar com pessoas, de me relacionar com pessoas, de levar algum valor pra elas, de trazer o que ela tem de melhor à tona, sabe? Olha aí, Demoro. Você viu? Que delícia viver assim, não é? Você teria coragem? Zé, eu vou ser bem sincera. Eu sou taurina, eu sou tradicional, eu gosto de rotina, eu gosto de conforto, eu gosto do meu cantinho. Aí você vai falar que eu sou chata, né? Vixe! Eu não sei se eu encararia não, viu? Porque tem que ter espírito aventureiro e é algo que o Edir e a Mari, eles têm em comum, né? É o casal perfeito. Fala a verdade. O Rodolfo Pardini, ele fez questão de acompanhar de perto tudo ali o que eles vivem no dia a dia. Vamos ver? Vamos ver. E entre roupas, calçados, o que não pode faltar de jeito nenhum na mala é o equipamento fotográfico do Edir. Isso aqui você leva em toda viagem, por quê? Não falta mesmo, mas máquina fotográfica, o personagem principal para poder sacar o sorriso das pessoas, né? Eu faço as minhas fotos das paisagens, certo? Na verdade, estou tentando me dedicar mais nas fotos de paisagem, porque o tipo de fotógrafo que eu sou, eu sou fotógrafo lambi-lambi. Eu fotografo pessoas em eventos, assim, abertamente. Eu provoco o sorriso das pessoas e fotografo o sorriso. Mas eu me aposentei, eu sou físico, físico médico, engenheiro biomédico, mestrado e doutorado e tenho uma empresa de produtos para a saúde. E há anos eu venho praticando um home office. E agora, com a pandemia, é um home office móvel. Eu boto meu computador aí, basta ter internet, eu estou acessando. E a fotografia, claro, eu faço alguns ângulos, posto alguns ângulos lá, mas o que eu gosto de fazer de fotografia mesmo, ainda está em projeto. Dois, uma que é um artesanato mesclado com fotografia, de lixo, lixo reciclado e de pessoas. Eu quero sair fotografando pessoas por onde eu estiver viajando e provocar o sorriso. Eu coloco uma dentadura feia na boca, sabe? E provoco o sorriso das pessoas. Eu quero pegar pessoas em várias regiões ou da mesma região ao longo do meu roteiro. Esse faz parte do meu projeto também. Tudo pronto, partiu a estrada. Alguns poucos quilômetros, o casal decidiu parar. Depois do motorhome estacionado, momento de montar acampamento. O motorhome em si, todo mundo relaciona com viagens, né? Viagens longas, viagens... Todo mundo pergunta, onde você tem viajado? Olha, a gente tem viajado bastante pela região nossa, descoberto a nossa região. Nós estamos descobrindo a região. A gente faz um bate-volta de manhã, volta à noite, ou vai num dia, volta no outro e tal. E aqui pelo estado, tem muitos lugares bonitos que merecem um turismo. E mesmo quando a gente não encontra algum lugar de turismo, a gente acaba fazendo... Onde a gente encontrar que tudo bem, acha seguro e tem sombra e água fresca. Água fresca dentro de casa, né? De casa, né? E é sombra. É lá que a gente para. Então, o motorhome não é só a distância que a gente tem que pensar, e sim na proximidade. E acho que está fazendo a gente ficar bem próximo um do outro. Como que vocês planejam as viagens que vocês vão fazer? É um planejamento antecipado ou é meio que deixa rolar e a gente... Essas de curtinho prazo, assim, é meio que do sábado para o domingo. Mais ou menos que rumo que a gente vai. Tem outras que é no domingo mesmo. O que nós vamos fazer hoje? Então, como a gente sabe que é por perto, então nós vamos para lá, vamos para um sítio, vamos conhecer um lugar, vamos para a Satuba, vamos para não sei onde. Em tal lugar tem bastante fruta, vamos aqui, vamos... Então a gente já vê, então nós vamos almoçar e a gente elabora o nosso cardápio. O que nós vamos comer? Então a gente já pensa no cardápio, porque é uma casa, então a gente separa os nossos ingredientes, ele vê tudo certinho, abastece essa outra casinha e chega lá, a gente se acomoda, faz a nossa comida. E eu gosto de dormir depois do almoço, então eu descanso depois do almoço, é muito bom. E tomo café da tarde, a gente leva tudo. Em relação à alimentação, a gente é bem sempre, muito bem servido. Eu adoro fazer comida gostosa. A Meire, além de aproveitar a nova fase com o namorado, também planeja desenvolver um projeto bem legal com mandalas. Mandalar pelo mundo, porque eu gosto muito de viajar, eu gosto muito desse universo das mandalas, gosto muito de ensinar e dos benefícios que as mandalas trazem. Então seria fazer essas viagens e nas paradas ensinar a fazer mandalas com oficinas para a comunidade local. Aí eu rentabilizaria alguns valores, exploraria o local como turista e depois iria para o próximo destino, entendeu? E com muita leveza e tranquilidade, os dois vão vivendo sem pressa, curtindo cada quilômetro que eles ainda têm pela frente. Eu desde criança, eu ouvia falar que chegou uma certa idade e tem que se aposentar. Então eu desde criança, eu planejava um dia poder me aposentar. Eu me aposentei totalmente, porque com certeza não dá para viver com a aposentadoria, tem que seguir trabalhando. E a gente sai para tirar isso de estresse, porque antes realmente eu era muito estressado, muito. E eu pretendo viver mais uns 40 anos, pelo menos tem que passar dos 103 anos de idade, eu quero passar dos 103.